Você quer fazer diversos modelos para malha, mas não tem ainda o molde base? Então, vem comigo que eu te ensino! Olá, eu sou a Luciana Silva, sou professora de corte e costura, modelagem e costura criativa. Bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal Universo da Costura Cursos. Nosso vídeo de hoje é um passo a passo de modelagem e será da construção do molde base de blusa para malha. É um molde super importante, porque através dele você vai poder fazer diversas interpretações. E se você quer aprender todo esse passo a passo, vem comigo, vamos acompanhar esse vídeo. Bem, pessoal, antes de começar a traçar a nossa base, nós precisamos das medidas. Eu vou mostrar pra vocês agora como é que vocês vão tirar essas medidas, tá? Então, aqui, ó, nós começamos pela altura do decote. A altura do decote, eu vou deixar já os valores certinho pra vocês, pra gente evitar de estar fazendo tanto cálculo, tá? Mas eu vou deixar os valores do P ao GG e aí vocês podem pegar a medida que for mais próxima da medida de vocês, que dá certinho, ok? Então, eu vou deixar aí fixado, vou deixar na descrição e vou deixar fixada no primeiro comentário também. Eu vou deixar a medida de altura e largura do decote e também a medida de raio do busto, ok? Então, as medidas que vocês vão tirar são essas aqui, ó, altura da cava. Pra altura da cava, pra facilitar, você pode utilizar uma régua, colocar aqui, ó, abaixo do braço, no finalzinho aqui da axila. E aí, você vai medir aqui, do comecinho aqui, do ponto mais alto do pescoço, em direção aqui, ó, o finalzinho da régua. Olha, o comecinho aqui dela, né, na verdade. Aí, anota essa medida que depois nós vamos acrescentar um valorzinho em cima dela, tá? Mas essa é a da cava. Aí, em seguida, nós temos aqui a medida de altura do busto. A altura do busto, você vai medir aqui, do ponto mais alto também aqui do ombro, em direção aqui à metade do busto. A próxima medida é a altura da cintura, mesma coisa aqui, ó, ponto mais alto do ombro e vem aqui em direção ao seu umbigo, a altura aqui do umbigo, tá? Essa é a medida de altura da cintura. Próxima medida é do quadril. O quadril é aqui da cintura até o meio aqui do bumbum, tá? Essa é a sua altura de quadril. Largura das costas. Largura das costas, você vai medir aqui, ó, colocando a fita aqui por trás. Vai medir pegando aqui do finalzinho aqui desse ossinho, tá? Até o outro aqui, ó. Esse finalzinho aqui, essas pontinhas do osso, é de um ossinho a outro que você tira a medida da largura das costas. Se você tiver dificuldade, pede pra alguém te ajudar, tá? Que aí você consegue. Próxima medida seria a largura do decote, mas eu vou deixar já o valorzinho aí pra vocês. Aí nós temos a largura do busto, a circunferência, né, dá no mesmo. Que aqui, ó, vai passar a fita na altura do busto. Deixa certinho aqui, gente. Não aperta e não afrouxa essa fita. Medidas pra construção de base não tem folga. É aqui certinho no corpo, ó. Na altura aqui de metade do busto. Aí vem também a da cintura, a mesma coisa, ó. Passa a fita aqui em volta da cintura, na altura do umbigo. Deixa certinho e anota lá a sua medida. E do quadril a mesma coisa. Metade aqui do bumbum, ó. Você passa a fita, deixa certinha. Não aperta e não afrouxa. Então, anota lá a sua medida de largura do quadril. E temos aqui as medidas que são pra manga. Do contorno aqui do punho, ó. No finalzinho aqui nesse ossinho aqui da mão. Acima da mão. Contorna aqui. Deixa certinho. Não aperta, não afrouxa, tá? E esse é o contorno do punho. E o comprimento da manga. Você vai tirar com o braço reto mesmo. Não há necessidade de tirar ele dobrado. Porque não é tecido plano. Então, a malha, né, ela se adapta bem. Então, você vai tirar aqui, ó. Do finalzinho do ombro, do ossinho. Até chegar aqui nesse ossinho aqui do punho, tá? Essa é a medida do comprimento da manga. Bem, então foi isso. Ah, tem uma outra aqui também, gente. Separação do busto. Separação do busto é aqui, ó. Da metade de um seio ao outro, tá? Então, vocês vêm aqui e fazem essa medida. Então, foi isso. As medidas são essas que a gente precisa. Tem as três que eu vou deixar lá na descrição pra vocês. Que é de largura e altura do decote. E do raio do busto. Então, essas foram as medidas. E agora, vamos continuar aí o nosso vídeo com a explicação da construção da base. Bem, e aqui vamos à construção dessa base de blusa pra malha. E é muito importante termos aqui o esquadro, tá? As ferramentas principais pra essa modelagem. É o esquadro e uma régua curva. Eu uso essa mais simplesinha. E dá pra usar também a curva francesa, quem tiver, tá? Réguazinha reta aqui. Só como complementar. E a fita métrica, né, gente? A fita métrica tem que ter pra gente colocar aqui as nossas medidas. Então, são essas aqui as ferramentas. E eu vou repassar aqui com vocês como vai ficar a questão das medidas. As medidas... A medida que é de largura, de busto, cintura e quadril, eu diminuo 10%. Porque os fatores de elasticidade da malha, das malhas no geral, né, se medem por porcentagem, tá? 10%, 30%. Então, pode ter aí fatores diferentes. Mas, aqui na base, eu trabalho sempre com 10%. Porque se eu pegar um fator mais alto e tirar aqui nas medidas 30%, por exemplo. Quando eu for usar essa base pra fazer em uma malha que tenha menos elasticidade, não vai dar certo. Vai ficar muito apertada. Então, eu prefiro trabalhar assim. Eu tiro 10% dessas medidas, que são de larguras, pra construção aqui da base. E quando eu for trabalhar com uma malha que tenha uma elasticidade maior, e dependendo também do modelo e do meu gosto, eu diminuo um pouco lá na peça, tá? Mas, no geral, diminuir esses 10% funciona super bem aqui pra gente fazer a base. Então, eu vou repassar aqui como que vai ficar essas medidas. As medidas que são de altura, eu não tiro propriamente 10%. Tem coisas, tem partes aqui que vocês vão ver que eu diminuo só meio centímetro, outras eu diminuo um centímetro. Mas, eu vou repassar aqui tudo certinho com vocês. Aqui, pra altura do decote, começando aqui pelas alturas, pra altura do decote, a altura do decote foi 7. E aí, eu tiro só meio centímetro. Então, a altura aqui do decote, ela vai passar a ser 6,5, tá? Porque eu tirei só meio centímetro. A altura da cava, a altura certa lá, tirada no corpo, foi 20 centímetros. Aí, a gente sempre acrescenta pro tecido plano mais 2. Só que, no caso da malha, eu acrescento só mais 1. Então, a minha cava aqui, ela vai passar a ser 21. Se fosse pra tecido plano, né? Perceba que ela ficaria com 22 centímetros. E aqui, pra malha, eu diminuí somente 1 centímetro. Aqui, na altura do busto, a mesma coisa, ó, seria 26 centímetros. Eu tiro 1 centímetro, então, vai ficar 25. A altura da cintura, também tiro 1 centímetro. A altura da cintura aqui, seria 41, né? Mas, como eu tirei aqui 1 centímetro, menos 1 centímetro, vai ficar aqui, ó, só 40. Aí, eu tenho a altura do quadril, a mesma coisa. Era 20 centímetros, tiro 1 centímetro e fica 19, tá? Então, nas alturas aqui, tirei 1 centímetro, só no decote, que eu tirei só meio. Aí, aqui, a gente vem pras larguras. Aqui, ó, largura das costas, seria 36, tá? Mas, aí, eu tirei 1 centímetro, vai ficar 35. São distâncias, gente, pequenas essas. Então, não dá pra ficar tirando muito, porque senão, a base ficaria também muito colada demais no corpo. Ficaria até ruim pra se movimentar, tá? Então, aqui, ó, das costas só foi menos 1 centímetro. Aqui, a largura do decote, eu tiro também só meio, da mesma forma que eu fiz com a altura do decote. Então, se a largura aqui era 6,5, menos meio centímetro, vai ficar 6. E a largura do busto? A largura do busto, eu tiro 10%, tá? Então, a largura do busto foi 90, menos 10%, foi pra 81. Então, aqui, o busto vai ficar com 81, tá? Largura da cintura, a mesma coisa, tiro também 10%. A largura da cintura tinha sido 78, menos 10%, foi pra, aqui, foi pra 70,2. Mas aí, eu vou arredondar pra 70,5, pra não trabalhar com esses milimetrozinhos, assim, que é mais chatinho, pra colocá-la na medida. Então, eu vou deixar aqui, ó, 70,5. Se você quiser também a cintura um pouco mais solta, mais à vontade, você pode até aumentar um pouquinho disso aqui. Aí, nós temos aqui a largura do quadril, a mesma coisa, também, tiro 10%, tá? O quadril foi 99, menos 10%, deu 89,1. Eu posso deixar só 89, ou posso colocar 89,5. No caso aqui, eu vou colocar 89,5. Tá? E aqui, eu tenho duas medidas complementares, né? Que é a separação do busto. A separação do busto aqui, ó, deu 18. Eu tiro 1 também, e ela passa a ser 17, tá? E aqui, a de raio do busto. Raio do busto ficou com 6 aqui. Tem um cálculo que a gente faz. Mas, pra facilitar, eu vou deixar essas medidasinhas aí, padrão, já, do tamanho PMG, tá? Eu vou deixar aí, pra vocês, já na descrição do vídeo, essa medidazinha aqui, ó, de raio do busto e do decote. Altura e largura. Porque são medidas, gente, que, independente de você fazer ali o cálculo ou não, se você pegar um número aí próximo ao seu, entendeu? Ela vai dar certinho. Por isso que, pra facilitar, eu vou deixar aí, já, pra vocês. E aqui, a gente tem duas medidasinhas complementares, que é pra fazer a manga. Então, tem o contorno do punho. Eu não diminuo nada, tá? No contorno do punho foi 16, permanece 16 mesmo. E no comprimento da manga, eu tiro só 1 centímetro. Então, o comprimento da manga foi 53, menos 1 centímetro, vai passar a ser 52. Tá? Então, é essa partezinha que a gente tem que fazer aqui, das medidas, né? A gente tem que fazer antes de vir aqui pro papel pra traçar a base, tudo bem? Então, feita essa partezinha aqui de medida, vamos agora aqui pro papel pra começar a traçar a nossa base. Então, aqui eu vou começar traçando a parte frente, tá, gente? O gráfico mesmo de modelagem, ele é com números, com letras, mas aqui, pra facilitar, eu prefiro trazer de uma forma mais simples. E ir colocando o nome mesmo de cada marcação, de cada parte, pra vocês conseguirem ir acompanhando aí certinho. Então, eu começo aqui, ó, fazendo uma reta. Vou prolongar aqui um pouco. Fiz aqui a reta, deixei assim um pouco distante aqui da borda do papel, pra ir anotando aqui o nome das linhas pra vocês irem acompanhando. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui, eu vou começar colocando as medidas de altura, tá? Então, eu vou marcar aqui, ó, um ponto inicial, que vai ser uma linha. E essa linha eu vou chamar de linha do ombro. Linha do ombro. A partir dessa linha do ombro, eu vou colocar a altura, né? Porque eu tô começando aqui, colocando as alturas. Então, eu vou colocar a altura do decote. A altura do meu decote. E aqui, a partir dessa primeira marcação de linha do ombro, eu vou colocar a altura do decote, tá? Então, aqui eu vou seguir colocando todas as alturas. A altura do decote vai ser aqui, ó, dessa linha pra baixo. E eu vou marcar a medida que eu tirei, que ficou seis e meio. Então, aqui vai ser a linha do decote. A próxima marcação vai ser a altura da cava. Venho aqui pra esse ponto e vou marcar. A altura da cava aqui ficou vinte e um. Então, eu venho aqui e coloco a medida de vinte e um centímetros. E essa linha é a linha da cava. Próxima marcação é de altura da cintura. Faço a mesma coisa, ó, a pontinha da fita lá no início. E trago aqui pra marcação de altura da cintura. Então, vem aqui, ó, quarenta centímetros. Isso aqui é cintura. Eu vou colocar agora do busto. Na verdade, o busto era até pra ter colocado antes, mas não vai alterar em nada, não, aqui. Então, aqui, ó, a altura do busto. Do iniciozinho, aqui pra baixo, a altura do busto ficou vinte e cinco centímetros. Então, aqui vai ser a linha do busto. E o finalzinho aqui, eu vou colocar a altura do quadril. A altura do quadril, a gente não mede lá de cima. A altura do quadril é aqui, ó, da cintura pra baixo. Então, eu coloco a fita aqui na marcação de cintura e faço a marcação aqui de acordo com a medida que foi a altura do quadril dezenove. E marco aqui, que é o quadril. Bem, e aqui, continuando, depois de fazer todas as marcações, eu agora vou esquadrar essas linhas. Todas essas marcações aqui que eu fiz, ó, vou colocar o meu esquadro e vou esquadrar cada uma dessas linhas, ó. Encaixo aqui bem certinho. Isso é muito importante pra que as linhas que a gente vai fazer aqui saiam todas certinhas. Então, eu encaixei aqui o esquadro e vou esquadrando, ó, cada linha dessa. Essa aqui do decote, eu vou esquadrar pouquinho aqui. Só dois centímetrozinhos aqui no início. Não faço ela muito longa, tá? A da cava, já prolongo um pouco mais, igual eu fiz com a do ombro. Certinho aqui, ó. A do busto, também. Faço a mesma coisa com a da cintura. E esquadro também aqui, a do quadril. Tudo é a mesma coisa, gente. Sempre apoiando certinho aqui o esquadro, ó. E fazendo aqui a linha, tá? Feito isso, agora eu vou vir marcando as medidas que são de largura. Vou colocar aqui todas as larguras. Então, eu vou começar aqui na linha do ombro, colocando a largura das costas. Ó. Largura das costas foi 35 centímetros. Então, a largura das costas eu não coloco aqui completa. Eu preciso pegar aqui os 35 e dobrar a minha fita. Porque eu tô trabalhando aqui só com um quarto da blusa. Um quarto da nossa base. Então, aqui, ó. 35. Dobrei ao meio aqui a fita. Venho e faço a marcação, tá? Então, aqui foi a marcação das costas. Nessa mesma linha, eu vou colocar a largura do decote, tá? Largura do decote ficou aqui, ó. Seis centímetros. Então, eu venho aqui e faço a marcação dos seis centímetros. Agora, aqui na linha da cava e na linha do busto, eu coloco a mesma medida. Que é o quê? Largura do busto. Largura do busto é a mesma coisa. Eu vou encontrar aqui na fita, ó. Largura do busto aqui foi 81. Então, eu venho aqui pra fita, encontro aqui os 81. Só que eu vou dobrar uma, duas vezes, tá? Lá nas costas, dobrei só uma. Mas aqui precisa dobrar duas vezes pra ficar assim, ó. Quatro partes. Então, essa medida aqui, eu venho e coloco na linha da cava e coloco também aqui na linha do busto. Essa marcação aqui que eu acabei de marcar foi a largura do busto. Agora, aqui na cintura, faço a mesma coisa. Pego também a medida de cintura, que foi 70,5. Ó, encontro aqui na fita, dobro duas vezes. E trago aqui pra linha da cintura. Então, aqui largura da cintura. Faço o mesmo aqui com a do quadril. O quadril aqui deu 89,5. Então, encontro 89,5 aqui na fita, ó. Dobro uma vez, dobro de novo. E jogo a medida aqui na linha do quadril. Aqui, então, largura, quadril. Agora, eu vou começar a unir esses pontos. Vou começar aqui pelo decote, ó. Pego aqui a minha régua de curva. Posiciono ela aqui certinho. Posiciono nesses dois pontos aqui, ó. Na marcaçãozinha dos dois centímetros. E na marcação lá em cima, que foi de largura do decote. E já traço aqui formando o decote. Agora, eu venho aqui pra parte da cava. Então, nesse ponto aqui, de marcação das costas, eu preciso descer quatro centímetros. Eu vou usar aqui o esquadro, pra ficar bem certinho aqui essa linha. Então, nesse ponto, eu marco quatro centímetros. E já posso fazer aqui a linha do ombro. Pegando do início do decote até essa marcação. Então, aqui, ó. A linha do ombro. Agora, pra fazer a cava, eu preciso entrar aqui nessa linha. Dois centímetros. E descer uma linha reta. Descer uma linha reta usando o meu esquadro. Então, eu vou apoiar o esquadro aqui na linha da cava. Apoio na linha aqui certinho. E na marcação que eu tinha feito aqui, ó. Dos dois centímetros. Traço uma reta. Nessa reta, eu preciso encontrar um ponto de encontro aqui da curva. Porque aqui eu vou passar uma curva, mas ela precisa encostar aqui no ponto certo. Nem muito pra cima, nem muito pra baixo. Como é que eu encontro essa medida? Dividindo isso aqui em três partes, ó. Deu 17,5. Aqui na fita mesmo, eu dobro. Dividindo em três partes, tá? Nem precisa ir fazer cálculo. Ó, dobro assim em três partes. Uns 17,5. E venho aqui. Faço a marcação. Esse aqui é o ponto de encontro aqui da cava. Agora, com a régua curva, eu vou colocar aqui, ó. Primeiro, traço uma curva certinho aqui, do final. Aqui, ó. Da linha do busto. Até encostar nesse pontinho. Como é a parte frente, a gente pode deixar assim, ó. Bem curvadinho. E aqui, desse ponto, pra esse, eu posso usar ou essa parte mais reta aqui, ó. Ou até mesmo usar a parte reta aqui do esquadro. Não tem problema. No caso aqui, eu vou usar da régua curva mesmo. Então, aqui eu tenho a cava. Aqui, pra linha da cintura, tenho duas opções. Se eu quiser fazer aqui, ó. Juntar esses dois pontos e depois traçar pra cá. Eu posso. Posso dar uma suavizada aqui depois na curva. Ou se eu quiser, eu posso ignorar essa marcação de busto. E trazer aqui direto pra cintura. Como aqui estamos traçando uma base pra malha. Eu vou trazer assim, direto pra cintura. Que não vai fazer diferença, tá? E agora, desse ponto aqui da cintura, usando aqui a minha régua de curva, eu vou traçar uma curva leve aqui, ó. Unindo esses dois pontos, entre cintura e quadril. Feita aqui essa marcação. Agora, eu venho aqui pra separação do busto, né? Pra fazer a marcação aqui do busto. A separação aqui do busto. Ficou 17 centímetros. E eu preciso dividir por dois. Então, eu venho aqui, ó. 17. Dobro a fita ao meio. Coloco da linha central aqui, do meio frente. E faço a marcação, tá? Essa mesma distância, eu marco também aqui na linha de cintura. 8,5. E marco também aqui no final. Feita aqui as marcações, eu venho aqui com a minha régua reta e passo uma linha, ó. Essa linha, ela é importante pra quando a gente vai fazer as interpretações de modelo, tá? Então, a gente pode precisar utilizar ela aqui. Por isso que eu gosto sempre de fazer, ó. Então, eu faço lá da barra até o ombro. E aqui, a partir desse pontinho, que foi da separação do busto, eu vou colocar a medida do raio do busto, que foi 6 centímetros. Essa medida aqui, essa marcação do raio do busto, ela é importante também, gente, para as interpretações de modelo. Aqui, eu vou colocando assim, ó, fazendo um círculo, sempre do mesmo ponto, tá? Então, eu vou marcando assim tudo. Eu acho muito importante ter essa marcação aqui, que quando a gente vai fazer, vai interpretar modelos com busto, com recorte. Nossa, isso ajuda bastante. Eu vou contornando assim, ó. Eu vou fazendo até completar aqui o círculo todo de raio do busto. E aqui, ó, tá pronta a nossa base frente pra malha. Agora, vamos pra parte costa. Aqui pra parte costa, eu vou começar da mesma forma, ó, traçando aqui uma reta. E feito isso, eu venho colocando as medidas de altura. A primeira marcação aqui, coloco, que é o ombro, marco aqui, ó, que é a linha do ombro, tá? Aí, venho colocando aqui na parte costa, não tem a altura do decote. Porque o decote, ele vai ser feito dessa marcação pra cima, tá? Então, aqui na parte costa, a gente começa com a marcação aqui e já vem colocar a altura da cava. Então, a altura da cava aqui, ó, do início aqui pra baixo foi 21 centímetros. Então, marco ali, coloco aqui que é a cava. Próxima marcação é a altura do busto. Mas a altura do busto aqui nas costas, eu não vou nem colocar, gente. Porque nas costas não precisa marcação dessa linha propriamente. Então, eu já vou pular aqui da cava. Eu já vou vir aqui pra altura de cintura, tá? Então, a altura de cintura é 40. E da altura da cintura pra baixo, eu venho pra altura do quadril, que é 19, tá? Então, aqui, quadril. E eu vou esquadrar essas linhas. Apoiando aqui o meu esquadro, eu faço essa linha do ombro. Venho fazer a mesma coisa com a da cava. Agora, da cintura. E por último, aqui, a do quadril. Feito isso, venho pras larguras. Agora, né, vou colocar as medidas de largura. Então, aqui, vamos colocar a largura do decote, que foi 6,5. Aqui, vamos colocar, nessa linha da cava, vamos colocar a largura do busto. A largura do busto, que foi aqui, ó, 81. Mesma coisa que foi feita na parte frente. 81, dobrou uma vez, dobrou de novo. Vou voltar aqui pra colocar a largura das costas, que eu já tinha esquecido. A largura das costas foi... Cadê aqui? Largura das costas, 35. Então, aqui, 35 ao meio. Dobrei aqui ao meio, ó, a largura das costas e já faço a marcação aqui em cima. Então, largura do decote e largura das costas. E aqui na cava, largura do busto. Costa. Busto. Aqui, cintura. Cintura foi 70,5. Mesma coisa, ó, 70,5. Dobrou uma vez. Dobrou de novo. E faço o mesmo aqui com o quadril. Quadril 89,5. 89,5. Dobrou uma vez. Dobrou de novo. Vamos colocar aqui na linha. Feita aqui as marcações, agora vamos para a parte aqui do ombro. Então, aqui no decote, nessa largura do decote costas, não temos a marcação aqui descendo. E sim subindo. Então, eu venho aqui, esquadro essa linha. Aqui, ó, apoio aqui certinho. E vou subir, esquadrando aqui essa linha. Então, aqui eu esquadro uma linha. E nessa linha, eu faço a marcação de dois centímetros. Lá na parte frente, nós descemos, né? Descemos quatro centímetros. E aqui na parte costa, a gente sobe dois centímetros. E eu já venho aqui com a minha régua curva, ó. E já faço a curvinha do decote. Procurar aqui o encaixe pra ficar uma curvinha bem arrumadinha, ó. Não tem como ela ficar realmente muito curvada, porque não precisa, gente. Ó, fiz aqui a curvinha. Aqui, a gente desceu lá na frente quatro centímetros. Mas aqui na parte costa, a gente desce só um centímetro. Tanto que eu vou fazer aqui só com a fita mesmo. Desceu aqui um centímetro. Já posso vir aqui e ligar esses dois pontos formando o ombro. E pra fazer aqui a cava, pra fazer a curva da cava, a gente entra aqui também só um centímetro. Lá na frente entrou dois centímetros, mas aqui nas costas a gente entra só um. Então, aqui na linha do ombro, um centímetro, tá? Agora, a linha pra fazer aqui é da mesma forma da parte frente. A gente vai vir aqui e vai esquadrar essa linha, essa marcação. Vai esquadrar uma linha chegando aqui, ó, na linha da cava. Coloquei aqui certinho o esquadro. E faço aqui a minha linha. O ponto de encontro aqui da curvinha também é da mesma forma. Vamos pegar essa linha aqui, ó. Deu 21 e vamos dobrar aqui três vezes ou dividir, né, gente? Quem gosta aí de fazer cálculo, pode dividir também. Aqui, por exemplo, se deu 21, a gente já sabe que a medida é sete, né? Porque 21 dividido por três é sete. Mas pra quem não gosta de fazer cálculo, pode fazer isso aqui, ó. Dobrar três vezes e já vir aqui e colocar. Então, é nesse ponto aqui que vai encontrar a curvinha da cava. É uma curvinha mais abertinha, né? Não é uma curva tão fechada, ó. Então, a gente vem aqui, encosta a régua e faz a marcação. Vamos complementar aqui pra cima com a parte mais retinha da régua. Só pegando desse ponto até o ombro. E assim, temos a cava das costas. Agora, vamos juntar aqui esse ponto com a linha de cintura. Usando aqui a régua reta. E vamos usar a curva pra unir aqui esses pontos de cintura e quadril. Aqui a parte costa tá pronta. Não tem marcação de parte de busto como a frente. Então, a nossa base costa... Né? Tá pra malha, tá pronta. E agora, vamos pra parte da modelagem da manga. E aqui, pra modelagem da manga, tem uma medida que é importante a gente complementar aqui. Que é do contorno da cava. Da cava frente e da cava costa. Então, eu já vou acrescentar aqui, ó. Contorno. Cava. A gente vem aqui com a fita em pé e faz essa medida, ó. Vai contornando aqui. Parte costa. E também a parte frente. Já continua aqui, ó. Que parou a parte costa. E eu já venho dando continuidade aqui no contorno da frente. Então, aqui o contorno geral ficou 41. E essas medidas que nós vamos utilizar pra fazer a manga. E aqui, continuando, vamos pra modelagem da manga. Pra fazer a modelagem da manga, eu fiz uma dobra aqui no papel, ó. E vou começar aqui, bem da parte que eu dobrei. Colocando o comprimento, né? A altura dessa manga. Vou fazer a marcação aqui, ó. Do início. E o comprimento foi 52 centímetros. Então, eu venho aqui, bem na dobra. E já coloco a marcação desse comprimento. Agora, eu vou colocar aqui uma altura que vai servir pra fazer a curva aqui da cabeça da manga. Pra colocar essa altura, nós vamos precisar fazer um cálculo, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que vai ficar. Pra fazer esse cálculo, a gente vai precisar utilizar a altura da cava. A altura da cava foi 21 centímetros, tá? Então, nós vamos precisar aqui, primeiro, pegar esses 21 e dividir por 3, tá? Porque ele fala pra colocar, né, esse gráfico, a gente coloca 2 terços, tá? Mas, pra isso, a gente precisa primeiro encontrar essa medida. Que, no caso, é dividindo por 3. Então, 21 por 3, que vai dar igual a 7. E aí, ele manda colocar duas alturas, né? Duas vezes esse terço. Então, vai ficar 7 vezes 2, que seria 14, tá? Agora, pra uma manga mais soltinha, ele disse que a gente pode subtrair de 1 a 2 centímetros dessa medida final. No caso, eu vou tirar 1. Então, menos 1 vai ficar 13. Então, ó, 2 terços da cava. Por isso que a gente teve que dividir aqui da altura da cava, né? Por isso que a gente teve que dividir por 3. Aí, gente, fique atento. Não é aquele contorno, esse contorno da cava que a gente vai usar depois. É a altura. Aquela altura inicial, ok? Então, aqui ficou os 2 terços, né, da altura que tenha sido 21. 14 menos 1 centímetro, 13. O resultado final ficou 13. Então, eu venho aqui e faço essa marcação, ó, com os 13 centímetros, tá? Essa marcação que eu fiz aqui dos 13 centímetros, eu vou precisar esquadrar uma linha. Então, eu venho aqui, apoio o meu esquadro aqui certinho e faço a linha. Agora, tem outra marcação que a gente vai fazer que também precisa de cálculo. A gente vai traçar uma linha aqui, ó, reta, inclinando pra essa linha, meio que formando um triângulo aqui. Mas, ela tem uma medida certinha. Agora, pra essa medida, aí sim, nós vamos usar aqui o contorno da cava. Aí, vai ficar assim. É o contorno da cava, que foi 41 aqui, né, cava frente mais cava costa, dividido por 2, tá? Então, aqui ficaria 20 e meio, só que aqui a gente subtrai 1 centímetro, a gente tira 1 centímetro. Então, isso aqui, 20 e meio menos 1, vai pra 19 e meio. E é esses 19 e meio que a gente vai usar agora na linha reta que vamos fazer. Então, a gente vai pegar aqui a régua, ó, vai colocar nessa primeira marcação e vai inclinar aqui, ó, até encontrar com essa outra linha. Mas, aqui tem que estar exatamente no 19 e meio, tá? Ó, então, aqui, ó, 19, 19 e meio. Cheguei aqui no meu ponto de marcação. Venho aqui e traço uma reta. É a partir disso aqui que a gente vai conseguir traçar aqui a cabeça da manga. Eu sei, gente, que esse gráfico, ele é um pouquinho trabalhoso, né? Porque tem que fazer esses cálculos e tal, mas vale a pena, porque assim, a manga fica muito perfeita. A curvatura, o encaixe aqui fica certinho. Então, vale a pena vocês assistirem aí direitinho, voltar o vídeo se for preciso e fazerem aí a modelagem de vocês, tá? Agora, eu vou fazer aqui outros pontos de marcação pra, justamente, depois traçar a curvatura. Esses outros pontos é da seguinte forma. A primeira coisa, a gente vai pegar essa linha que foi 19 e meio e vai dividir ao meio. Vai fazer uma marcaçãozinha aqui do meio dela. Então, eu coloco aqui, ó, faço a marcação. Agora, eu vou pegar essas duas partes e também vou dividir ao meio. Então, aqui, ó, do mesmo jeitinho que tava, eu já venho e já dobro novamente. E vou marcar o meio aqui dessa parte de baixo e o meio também aqui dessa parte de cima. Feito isso, eu preciso de uma marcação agora de um terço desse valor todo. Vou até marcar aqui com essa outra canetinha pra vocês não confundirem. Então, tudo aqui, os 19 e meio, eu vou precisar dobrar a fita em três partes pra encontrar um terço dessa medida. Fiz aqui a dobra, vamos agora fazer a marcação. Feito aqui essas marcações, vou fazer outra marcação aqui, que é a partir dessa primeira, a partir desse primeiro ponto. Eu vou colocar aqui, ó, nesse sentido aqui, nessa direção e vou marcar um centímetro e mais um centímetro, tá? Então, desse primeiro pontinho aqui, um centímetro e mais um centímetro. E desse último, eu marco um centímetro, só que em vez de ser pra cima, vai ser aqui pra baixo. Todas essas marcaçõezinhas aqui são pra me ajudar a fazer a curvatura aqui da minha manga, tá? Então, com esses pontinhos aqui colocados, agora eu venho com a régua de curva e vou fazer primeiro aqui a curvatura que é pra parte costa, tá? Então, eu venho aqui, ó, encosto a régua no início da marcação, nesse outro ponto e no pontinho azul aqui, ó, no pontinho do terço de marcação, tá? Então, precisa realmente achar o encaixezinho da régua pra pegar esses três pontos. Fiz isso aqui, passo a minha linha. Agora, eu vou virar aqui a minha régua e vou fazer a curvinha aqui, ó. Essa curva é a curva das costas, então, ela só pega nesse ponto e lá no final, tá? E agora, ó, depois dessa linha aqui da parte costa, nós vamos unir esses pontos aqui que estão mais aqui pra dentro, formando a curvatura da parte frente. Então, eu venho aqui novamente, ó, com a minha régua, encosto agora nesses dois pontos, ó, no início, nesse pontinho aqui e no outro. Já venho aqui e faço a linha curva. E virando aqui a minha régua, eu agora vou encostar nessa marcação, nesse pontinho aqui, ó, que foi do centímetro e lá no início. E assim, eu consigo fazer a curvaturazinha aqui da parte frente, ó. Então, dessa forma, tenho aqui curvatura da frente e curvatura das costas. Agora, eu vou esquadrar uma linha aqui no final da manga. Apoio aqui o esquadro. Certinho. E faço aqui uma linha. E nessa linha, eu vou colocar a metade do contorno do punho. O contorno do punho foi 16, então, eu coloco aqui 8 centímetros. Agora, é só ligar isso aqui com uma reta, ó, o finalzinho aqui da curvatura até esse ponto aqui do contorno do punho. Pronto. Dessa forma, a gente tem aqui a nossa base de manga. Base de manga pra malha, tá? Não precisou, gente, diminuir nada aqui nas medidas, porque essas medidas a gente fez de acordo com o que já tinha feito lá na frente e costas. Que lá, sim, já tinha sido diminuído, né? Já tinha tirado os 10% lá da largura do busto. Então, aqui tá completa agora, ó, a base frente e costas e também a manga. E aqui eu vou recortar certinho. Vou recortar aqui logo essa parte frente. Então, eu venho aqui, ó, com o papel dobrado mesmo. Eu corto primeiro essa parte tirando a curvatura das costas, ó. Venho aqui nessa curvinha das costas e corto. E agora, é só retirar aqui essa parte da curva da frente. Então, eu venho aqui, ó, só em uma camadinha do papel e recorto essa parte frente. E aí, dessa forma, a manga fica aqui com a partezinha da frente e aqui as costas, certo? Então, aqui eu vou só continuar cortando o restante aqui de frente e costas. Bem, e aqui tá finalizada a base. Já recortei aqui todas as partes certinho aqui, ó, frente, costas e da manga. Bem, pessoal, e esse foi o nosso passo a passo de hoje. Tá aqui, ó, completinha a nossa base frente, costas e também a manga. Esse molde, ele é super importante porque, a partir disso aqui, dá pra gente interpretar diversos modelos de blusa, de vestidos também. E eu também quero agradecer a interação de vocês que já são inscritos aqui do canal, né? Porque eu postei o vídeo com o passo a passo de uma blusa em malha. E deixei lá essa pergunta, né, pra vocês comentarem se vocês queriam o vídeo dessa base. Então, eu quero agradecer a todo mundo que interagiu, que comentou lá. Se você é novo por aqui, deixa também o seu comentário, porque esses comentários, eles são muito importantes pra gente direcionar os conteúdos aqui do canal. Perceba que através desse comentário, lá no vídeo, desses comentários que foi deixado, eu consegui identificar que sim, muitas pessoas queriam e precisavam desse conteúdo que eu trouxe hoje. Por isso que isso é super importante e eu quero muito agradecer a todos que comentaram e que interagiram aí conosco. Então, esse foi o nosso passo a passo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Espero ter ajudado aí, não só aos que comentaram, como também a vocês que estão chegando. Se você tá chegando, se é novo por aqui, se gostou dos nossos conteúdos, se inscreve no canal, deixa um curtir aí pra gente, compartilha o vídeo. Deixa também aqui o seu comentário, o que você tá achando dos conteúdos, porque isso ajuda demais o nosso canal e o nosso direcionamento aqui também. E aí eu vou pedir novamente pra que vocês deixem um comentário aqui, gente, porque é o seguinte, os meus vídeos, né, pra quem é inscrito aqui já sabe, eles são um pouco longos, né? Essa é a forma que eu trago aqui conteúdo pra vocês. Eu quero que vocês comentem aqui se vocês estão gostando desse tipo de, desse formato de conteúdo assim mais longo, ou se vocês preferem vídeos mais curtinhos, se vocês querem que eu mude esse formato, que eu procure uma outra forma de apresentar esses conteúdos aqui pra vocês, tá? Então, deixa aí o comentário, que isso é importante pra gente. Muito obrigada por você ter assistido e até o próximo vídeo.